E o projeto Celular Seguro, lançado há menos de duas semanas, ultrapassou um milhão de usuários cadastrados. A ferramenta, que pode ser acessada por meio do portal gov.br, já recebeu mais de 7 mil alertas de usuários sobre perda, roubo ou furto de aparelhos. Pelo site do projeto, as vítimas podem bloquear o aparelho e aplicativos digitais em apenas um clique. Além disso, quem está cadastrado também pode indicar pessoas de confiança para fazer esses bloqueios. O endereço para o acesso ao projeto Celular Seguro está aí na sua tela. E atenção, cuidado com as fake news. O governo federal não acessa nem o dado da vítima no telefone e também não envia e-mails ou links de acesso à plataforma.